Como na carta anterior, esta segunda carta de Pedro é também pastoral. O autor encoraja seus leitores a continuar crescendo em graça e em conhecimento espiritual para que o propósito de Deus em sua vocação e eleição se cumpra na vida de cada um de nós. Aqui no capítulo 1, Pedro incentiva os irmãos a crescer no conhecimento de Deus e das escrituras. Pedro argumenta que crescer no conhecimento de Deus e sua palavra é algo progressivo. Pedro argumenta que precisamos crescer constantemente. Neste sentido, a fé é essencial, pois mediante a fé nos aproximamos de Deus, conhecemos seu poder e suas promessas. Pela fé, diz Pedro, podemos crescer nas virtudes da bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E o que ocorre se nós não crescermos nessas virtudes? Bom, seremos cegos espiritualmente. Outra parte muito importante do capítulo é a inspiração da palavra, que é abordada nos versos 19 e 21. Três verdades são essenciais nesses versos. Número 1, nenhuma profecia da escritura deve ter compreensão particular, ou seja, eu não posso dizer eu acho que esta palavra significa isto, ou na minha compreensão esta profecia quer dizer isto. Não, a compreensão da palavra está na própria palavra. Número 2, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, ou seja, a escritura tem origem divina. Número 3, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, Deus moveu pessoas a escreverem a escritura, e estas o fizeram tendo em conta as suas habilidades, mas o Espírito Santo conduziu todo o processo. Graças a Deus por sua palavra, que nos conta sobre ele, sobre nós, sobre a vida presente, e sobre a vida futura. A palavra de Deus é o nosso guia para passos mais firmes e seguros. Por isso, precisamos lê-la todos os dias. E é isso que fazemos no projeto Reavivados por Sua Palavra. Bençãos de Deus para você no dia de hoje. Reavivados por Sua Palavra Fabián Legenda por Sua Palavra Obrigado.